O meu, olha aqui que eu comprei. Aí, cara. Vamos abrir. Vamos abrir. Abre aí. O que você comprou? Comprei figurinha pra Tito, não pediu pra comprar? Tito nem comprou figurinha pra mim isso aqui. Hã? O que é isso? Quem é que tu pegou? Tirou uma legendária? Deixa eu ver. É uma legendária, cara. Essa daí vale milhões. Hein? É legendária, cara. Essa ninguém tem, cara. Uma legendária, cara. Que show, meu. Cuida aí pra não rasgar, Bernardo. Que show que eu rasgo. É. Ué, essa figurinha ninguém tem, Bernardo. Que show que é esse pacote. Uma legendária, cara. Ai. Calma, né? Calma que eu vou... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ué, porque tá colado. Tá colado. Rasga, cara. Por isso que eu não consigo tirar. Rasga, hein. Puxa aí, rasga, hein. Meu Deus. Não. Tá aqui. Rasga, cara. Rasga, cara. Tá amassando a figurinha. Meu Deus, cara. Tá amassando a figurinha, cara. Porque tem mais um papel em branco. Um papel em branco. Aqui, ó. Consegui até o escudo da Fifa. Escudo da Fifa. De novo. Escudo da Fifa. Wargerson. João Montinho. Outra, cara. Tem duas. Tem duas. Vá, cara. Duas. Cadê outra? Meu Deus. Tá aqui, ó. Aqui debaixo. Tá aí, ó. Ah, não. Não é. Tem que tá aqui debaixo. Aqui, ó. Já tá com as duas. Que legal.